Andressa acordou no domingo e foi direto procurar sua gatinha vira-lata Mimi, uma gata branca de 5 anos que estava com a família desde o primeiro mês quando foi abandonada na rua. Andressa se assustou quando sentiu que Mimi respirava ofegante e não conseguia se levantar. Assustada, foi acordar a mãe. Mamãe, mamãe, mamãe! Dona Aurélia se levantou da cama assustada. Fala, minha filha, aconteceu alguma coisa com você? Não, com a Mimi. A Mimi não quer sair do lugar. Eu acho que ela está morrendo. E começou a chorar. Dona Aurélia foi até a sala e encontrou Mimi parada com a respiração ofegante. Examinou a gatinha com ares de preocupação. Chamou o marido e eles decidiram. Temos que levar a Mimi ao veterinário. Será que ela vai morrer? Disse chorosa a menininha Andressa de apenas 7 anos agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Bom, vamos ver o que o veterinário vai nos dizer. A família tomou café apressada e antes de partirem, deixaram Andressa na casa da avó Daisy. Andressa reclamou. Ah, eu quero ir também. Eu quero ficar junto da minha gatinha Mimi. Melhor não, minha filha. Qualquer novidade a gente telefona. Enquanto os pais foram embora, vó Daisy deu uma ideia à neta. Minha netinha, que tal a gente se ajoelhar e pedir adeus pela saúde da Mimi? Ela se ajoelhou e juntou as mãozinhas pedindo adeus pela saúde de sua gatinha. Enquanto neta e avó oravam, os pais, já no veterinário, ouviam as explicações do médico. Vocês não vêm cuidando bem da Mimi. Cuidamos sim, disse Dona Aurélia. Sua gata está acima do peso. Isto quer dizer que além da comida dela, a Mimi vem comendo muitas guloseimas. E deve também levar uma vida sedentária, além de comer restos de comida. Acertei? Dona Aurélia ficou sem graça. Sim, é verdade. Eu falo com a Andressa, mas ela vive dando doces para a Mimi. Mas não pode. A Mimi pode voltar a ser saudável. Para isso, vocês terão que colaborar. O senhor pode explicar? Bom, ela já está ficando com alguns problemas pulmonares por causa do excesso de peso. Daqui para frente, a vida dela vai ter que mudar ou ela morrerá. Então o senhor pode nos dizer o que fazer. A gente vai fazer o possível. A partir de agora, vocês vão estabelecer um horário fixo para as refeições da gatinha. Apenas duas vezes por dia, além de incentivarem a Mimi a praticar algum exercício físico. O veterinário receitou alguns remédios para a gatinha e os donos foram embora felizes. Quando chegaram na casa de Dona Deise para pegar a filha, explicaram tudo o que deviam fazer com a gatinha. Entendeu, Andressa? A partir de hoje, nada de guloseimas para a Mimi. Ela deve seguir uma educação alimentar. Entendeu isso, filhinha? Entendi, mamãe. Tudo pela Mimi. Viu, vovó? Deus ouviu a gente. Deu certo. Quero que você me prometa que vai seguir todas as regras. Ter um animal de estimação em casa exige responsabilidade, Andressa. Pode deixar, mamãe. Eu vou cuidar direitinho da minha gatinha e nada de dar besteira para ela comer. Antes de irem para casa, os pais de Andressa passaram numa pet shop e compraram ração e alguns brinquedinhos de gato. Um mês depois do susto, Mimi já tinha emagrecido alguns quilos e tornara-se uma gata mais ágil e saudável. Quem gostou da ideia foi Andressa, que agora cuida com amor da refeição de sua gatinha e ainda brinca muito com ela pela casa. As duas acabam fazendo exercícios e na hora de dormir estão exaustas e felizes. Quando levaram Mimi ao veterinário para ela receber alta, foram parabenizadas. Agora sim, Mimi está uma gata saudável e capaz de dar à família muitos anos de alegria. Parabéns para toda a família e, principalmente, para Andressa. Andressa sorriu orgulhosa e acarinhando Mimi, que ronronava no colo dela. Minha bimbi, minha bimbi, bimbi, meu bimbi, bimbi.